Olá pessoal, vamos para mais uma aulinha de ciências da Ana Tereza Donis, falando de desequilíbrios ambientais. Só que na aulinha de hoje, que é a complementação das aulas anteriores que nós falamos de desequilíbrios ambientais, nós vamos falar um pouquinho de soluções. Não vamos falar de todas as soluções possíveis, mas vamos dar exemplos de tecnologias que podem ser usadas no sentido de mitigar os efeitos antropológicos que nós temos no meio ambiente. São alguns exemplos só, só para direcionar o nosso raciocínio com relação a isso. Tudo bem? Então, como nós já temos trabalhado em todas as nossas aulas, fazemos algumas definições iniciais, depois colocaremos alguns exemplos pláticos. Vamos falar um pouquinho do que é tecnologia ambiental, dar os exemplos de tecnologias que podem ser usadas, como que a química pode participar nesta questão de mitigar os efeitos provocados pelo homem no meio ambiente, ou evitar consequências que a ação humana possa trazer para o meio ambiente. E no final, resolvemos um exercíciozinho, pensando naquela perspectiva de como esse conteúdo pode ser cobrado em termos de vestibular. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vou recordar um pouquinho com vocês a respeito do que nós já estudamos em aulas anteriores. Nós vimos em desequilíbrios ambientais, três tipos básicos de efeito ao meio ambiente que o homem pode trazer através de poluição. Então, o primeiro é com relação à poluição atmosférica, principalmente no caso de emissão de gases poluentes. E em slides anteriores, essa emissão de gases poluentes, nós avaliamos o aumento do efeito estufa, chuva ácida, inversão térmica e destruição da camada de ozônio. Eu não estou aqui com a finalidade de retomar esses assuntos, mas fazer uma recordação dos principais efeitos provocados quando nós analisamos a questão de emissão de gases poluentes na atmosfera. Então, a quantidade de gases poluentes que nós emitimos pode, de certa maneira, alterar, quantificando o aumento do efeito estufa, produzindo chuva ácida, provocando inversão térmica ou provocando a destruição da camada de ozônio. Depois, nós vimos a poluição do solo. Principalmente no caso de poluição do solo, nós trabalhamos a questão de lançamento de dejetos. Lembre-se que na linha de poluição de solos, nós trabalhamos o conceito de resíduos que podem ser reutilizados e também aqueles que devem ser descartados. E aí, dentro desse aspecto, nós vimos a questão do lixão e a problemática do lixão, a emissão de gases do efeito estufa provocado pela forma como o lixo é depositado e a decomposição da matéria orgânica. Vimos a liberação de chorume e a forma como ele pode contaminar mananciais de água ou lençol freático. Temos também a poluição radioativa, quando nós despejamos resíduos radioativos no solo e a forma como devem ser conduzidos esse tratamento. E a transmissão de doenças devido a animais que são mantidos em lixões, como baratas e ratos, que podem transmitir doenças ao ser humano. E a terceira situação que nós analisamos foi a questão da poluição da água. E aí, a contaminação da água pode ocorrer, por exemplo, pela chuva ácida. E aqui, eu gostaria de fazer uma observação que é extremamente importante. Por que a gente acaba falando em desequilíbrios ambientais e falando de poluição de uma maneira geral? Porque há uma interligação muito grande entre você emitir gases atmosféricos, provocando uma poluição na atmosfera, mas automaticamente, você também provocará o efeito pela poluição do solo e poluição da água. Por exemplo, eu citei aqui chuva ácida na poluição atmosférica e ela aparece aqui na poluição de água. A emissão de gases que provoca a formação da chuva ácida, lembrando daquele conceito do ácido sulfúrico, proveniente de ácido do anidrido sulfuroso, que é o óxido correspondente, a chuva pode cair tanto no solo quanto pode cair no manancial de água. No caso do solo, provoca uma acidificação do solo e prejudica a agricultura, por exemplo, com a acidificação do solo. E no caso da água, a chuva ácida vai alterar o pH da água, provocando a diminuição na quantidade de oxigênio dissolvido, provocando a morte de espécies sensíveis, que consequentemente elevará a quantidade de matéria orgânica e provocará uma demanda maior de oxigênio para a decomposição dessa matéria orgânica, tanto de forma química, que a gente chama de DQO, ou bioquímica, que a gente chama de DBO. E automaticamente vai provocar o que nós chamamos de eutrofização nesse manancial de água. Então, praticamente, quando nós falamos em termos de poluição, nós falamos que a poluição atinge os três pontos que estamos salientando aqui, água, solo e atmosférica, mas a poluição sempre deve ser analisada como um todo. Por exemplo, aqui, lançamento de dejetos. Às vezes, nós percebemos que as pessoas não jogam os seus dejetos de forma adequada, colocando em terrenos baldios ou colocando em áreas próximas aonde tem mata nativa para proteger um córrego ou um rio, alguma coisa, e esses dejetos acabam caindo nos mananciais de ar. Nós podemos ter também a poluição por pesticida, agrotóxico, fertilizante, e aí a eutrofização e a magnificação trópica são os aspectos mais importantes que ocorrem na poluição da água. Tudo bem? Então, feita aí uma revisãozinha, a gente entra em algumas outras definições que são importantes. Bom, quais são os impactos provocados pelos desequilíbrios ambientais? Esse daqui é um dado recente, eu peguei ele da revista Veja, publicada no dia 13 de janeiro de 2021. Se você tiver curiosidade, dá uma pausazinha no seu vídeo e procura através desse endereço eletrônico que está disponível aqui para você e leia a reportagem a respeito desses impactos ambientais e os desastres que ele pode trazer. Então, o tema era o rastro da destruição, analisando exatamente os desastres climáticos, que são aqueles efeitos provocados por desequilíbrios ambientais. Então, aqui ele colocou basicamente dois períodos para serem analisados, de 1980 a 1999, então nós estamos analisando aqui um período de 20 anos, e aqui também um período de 20 anos. Então, período de 1980 a 1999 e do ano 2000 ao ano 2019, considerando como referência o ano passado. Então, em vermelhinho, as décadas passadas e em preto, as décadas mais atuais. Então, o que nós observamos? Primeiro, em número de desastres climáticos, e aí considerando, por exemplo, ciclones, furacões, tempestades tropicais, e assim por diante, maremotos, terremotos, todas as alterações climáticas decorrentes disso. Então, nessas décadas iniciais aqui, de 1980 a 1999, foram registrados 4.212 desastres climáticos. Já de 2000 a 2019, foram registrados 7.380. Número de pessoas afetadas em bilhões, então, nas décadas iniciais, 80 a 90, 3 bilhões de pessoas foram atingidas, e agora, recentemente, 4 bilhões. Um aumento de 1 bilhão de pessoas atingidas por esses impactos ambientais. Número de mortes em milhões de pessoas, aqui nós temos 1,19 milhão, e aqui 1,23 milhão. E prejuízos em termos financeiros, em trilhões de dólares, o que a gente tem aqui é 1,63, passou para 2,97. Em ambos os casos, o que a gente consegue observar? Que com os desequilíbrios que nós tivemos, nós temos um impacto crescente no número de desastres climáticos, provocados pelos desequilíbrios ambientais, automaticamente, um aumento no número de pessoas que são afetadas, também um aumento no número de mortes por conta desses desastres climáticos, e um impacto econômico extremamente relevante, um aumento no número de gastos para reconstrução e também mitigar os prejuízos provocados por esses desastres ecológicos. Então, veja como é importante a gente analisar essas questões em números para mostrar o que significa o desequilíbrio ambiental e o que ele pode impactar na vida do planeta, em termos de meio ambiente, e na própria vida do homem. Nós sofremos, e estamos sofrendo, pelo próprio desequilíbrio que nós provocamos, o efeito dos desastres climáticos que afetam, de uma maneira geral, toda a população do planeta. Bom, vamos falar um pouquinho da prática, daquilo que a gente pode evitar, soluções que a gente pode realizar para mitigar ou até mesmo evitar que haja maior contaminação do meio ambiente. Então, vamos começar falando exatamente dos poluentes atmosféricos. Nossa preocupação é a emissão de gases. Quem são os dois maiores emissões de gases que nós trabalhamos? O parque industrial e a frota automotiva que cada um dos países possui. Quando nós falamos no aspecto de indústrias, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, nós temos que trabalhar com a indústria de tal maneira que não haja emissões poluentes. Esse é o primeiro fator. Então, hoje existe toda uma tecnologia no sentido de evitar que haja emissões de poluentes. Mas, se for inviável, no caso dos gases que provocam o desequilíbrio ambiental, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a questão da instalação de filtros para que esses gases que são emitidos possam ser retidos ou até mesmo transformados em outros gases que tenham menor efeito na atmosfera. Está certo? Em segundo caso, além de fazermos a instalação de filtros, fazemos o tratamento dos resíduos químicos e aí, no caso de poluentes atmosféricos, transformarmos os gases que têm impacto muito grande na atmosfera em substâncias que o impacto seja menor. Que é uma situação de exemplo, a transformação do monóxido de carbono em dióxido de carbono. E aí, no caso das empresas que fazem combustão, um dos aspectos mais importantes é fazermos o quê? A melhoria da combustão. Para que a combustão seja completa e, de certa maneira, haja uma menor emissão de poluentes. E aqui ainda há outros fatores que podem ser analisados. Por exemplo, para que haja minimização daquele efeito que nós chamamos de inversão térmica, você fazer o ajuste adequado da altura das chaminés para que a dispersão dos poluentes sejam mais adequadas. Está certo? Esse também é um fator importante a ser analisado. E o outro fator, o uso de matérias-primas e combustíveis que resultem em resíduos gasosos menos poluentes. Então, aqui na sequência, a gente poderia analisar o seguinte. Primeiro, antes de qualquer coisa, analisar a sua matéria-prima para aquilo que você vai transformar e os combustíveis para que haja menor emissão de poluentes. Segundo, se não houver uma outra situação, então você faz a instalação de filtros para reter esses gases poluentes e, na sequência, o tratamento desses resíduos de forma química para torná-los inertes. Depois, você melhora a combustão, no caso daquelas empresas que precisam fazer uma combustão para diminuir, ter menor emissão de poluentes. E, na sequência, fazer uma adequação da altura das chaminés para que você possa ter a dispersão adequada desses poluentes e não tenha efeitos regionais muito fortes, muitos agravantes, como foi o caso do exemplo que eu citei de inversão térmica. No caso de frota de automotores, uma das situações que a gente tem que analisar também é o controle da emissão de poluentes. Então, a primeira coisa que devemos salientar é fazer a troca da frota que nós utilizamos. Por quê? Porque frota muito antiga, você não tem ainda tecnologias que fazem o controle ou reduzem a emissão de poluentes. Está certo? Então, a troca da frota é extremamente importante. Por isso que, muitas vezes, o governo federal, através de suas políticas, promovem o acesso à troca de frotas. Porque as frotas mais antigas, com menos tecnologia, são mais poluentes e as, com tecnologias mais modernas, então, reduzem a emissão de poluentes. Está certo? Bom, mas, se de alguma maneira a frota ainda não é possível ser trocada, então, você usa combustíveis que são menos poluidores. Uma das aulas que nós falamos sobre emissão de combustíveis, eu mostrei um gráfico para vocês da CETESB, que mostrava exatamente a diminuição da quantidade de emissão de óxidos de enxofre na atmosfera, em virtude da legislação brasileira ter modificado as suas regras e colocado, por exemplo, o uso de diesel, que é para transporte de carga, com menor quantidade de enxofre. Então, essa questão política, essa questão administrativa, também é importante no sentido de criar as leis que façam com que haja as mudanças. No caso de automóveis, já são instalados filtros catalisadores nos escapamentos para evitar ou imobilizar esses gases. só que você tem que fazer a manutenção preventiva e adequada, não só do motor, para que a combustão seja completa e haja menor emissão de gases poluentes, mas também dos filtros e dos catalisadores que são responsáveis por inutilizar esses gases. Tudo bem? No caso de poluentes de mananciais de água, eu coloquei aqui uma figurinha só para demonstrar quais são as possibilidades que a gente tem de contaminação e poluição no manancial. Então, aqui eu estou colocando fontes de dispersão, fontes localizadas e aqui um curso d'água e quais são os detritos que são colocados. Então, por exemplo, a agricultura polui os mananciais de água principalmente com o quê? Pesticidas e fertilizantes. A pecuária acaba poluindo os mananciais de água principalmente quando joga a matéria orgânica de fezes dos animais nesses mananciais de água. Está certo? E aí provoca, por exemplo, o que nós chamamos lá de aumento da matéria orgânica nos mananciais, diminui a quantidade de oxigênio e automaticamente provoca a eutrofização. Depois, zonas urbanas. A gente tem principalmente contaminação por detergente, óleos e químicos diversos. Sem contarmos também a questão do esgoto doméstico principalmente de fezes e aí coloca a matéria orgânica dentro desses mananciais. No caso da indústria, nós temos os resíduos industriais e também algum esgoto que é jogado dentro dos mananciais. e a mineração que joga substâncias ácidas dentro dos rios. E aqui uma imagenzinha representando um petroleiro, um vazamento de petróleo. Então aí a contaminação por derramamento de óleo que a gente também viu em aulas anteriores. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar é como que a gente poderia mitigar ou diminuir a poluição nessas regiões. Pensando no caso da agricultura, a primeira coisa que a gente pensa é o uso controlado de pesticidas e agrotóxicos e fertilizantes químicos, principalmente aqueles de natureza NPK, que são fontes de nutrição de bactérias. Então, de certa maneira, você cria uma legislação e os estados são responsáveis por isso, os governos são responsáveis por isso, para fazer o controle adequado de quais fertilizantes podem ser utilizados ou não e aí você precisa da atuação de profissionais, como por exemplo o engenheiro agrônomo, que vai verificar o uso adequado desses produtos na agricultura. No caso, por exemplo, da pecuária, de áreas residenciais e até mesmo da indústria, são implementação de estações de tratamento de esgoto doméstico, no caso de áreas urbanas, industrial, no caso de indústrias, e também no caso da pecuária. Então, as granjas de porcos, galinhas ou até mesmo a pastagem de bovinhos, você não pode jogar essa matéria orgânica produzida nos cursos d'água. Eles devem agora ser tratados, feito uma pequena estação de tratamento em cada um desses lugares que de tal forma atendam as necessidades de não se jogar esses resíduos orgânicos nos cursos d'água. No caso de óleos, principalmente os óleos comestíveis, evitar o despejo em pias e ralos. Então, hoje, qual que é o ideal você fazer? Segure alguns frascos PET, pode ser refrigerante, garrafa PET de refrigerante, de sabão líquido ou de amaciante, e toda a fritura e todo o óleo comestível que você usar em casa, então você vai armazenando dentro desses recipientes plásticos. Depois, geralmente, alguns veículos passam em alguns bairros fazendo a coleta desses óleos. Depende do município que você mora. Ou então, há pontos de coleta onde você pode levar esses óleos comestíveis. Aqui há dois aspectos importantes. Você evita que o óleo seja jogado e prejudique o funcionamento das estações de tratamento de esgoto, porque o óleo prejudica o lodo ativo dessas estações. E esse óleo comestível pode ser utilizado para fazer biodiesel. Já existem algumas usinas de transformação de óleo comestível em óleo diesel. E aí você acaba reutilizando esse óleo de uma forma mais conveniente. Tá certo? Então, outro aspecto diminuição de detergentes não biodegradáveis. Então, preferir sempre utilização de sabão que é mais ecológico do que detergentes não biodegradáveis. O represamento e tratamento de detritos no caso de mineração e no caso de algumas indústrias e políticas de implementação de controle ambiental e também a formação de agências regulatoras são aspectos importantes para se evitar. No caso de poluentes do solo que nós também já vimos existe legislações específicas que já retiraram os lixões e fizeram a implementação adequada de aterros sanitários. Então, aqui o aspecto importante é instruir políticas de gestão para o tratamento de resíduos sólidos. Existe uma lei específica que nós já trabalhamos isso em aulas anteriores. Depois, estabelecer responsabilidades sobre a geração e o gerenciamento de resíduos. Essa daqui, principalmente nesse aspecto, são os municípios os mais importantes porque diretamente são os municípios que fazem a coleta dos resíduos sólidos em residências e devem, portanto, dar o tratamento devido a cada um deles. E aqui, no caso, realização de coleta seletiva, você tem o aspecto de que o município pode promover essa coleta, então solicitando que a sua população faça a coleta adequada daqueles resíduos que podem ser reciclados e aqueles outros que podem e devem ter destinação adequada que são, por exemplo, matéria orgânica. Então, você, em casa, pode fazer essa coleta seletiva separando aquilo que, por exemplo, pode ser levado às usinas de reciclagem e aí ficando apenas os resíduos que devem ter que ir ao aterro sanitário. Tá certo? E depois, também, o controle e uso de fertilizantes e pesticidas é importante. Tá bom? Agora, algumas ações individuais. Aquilo que você pode, como indivíduo, que recebe uma educação formal, evitar para que não haja problema de poluição. Primeira coisa é evitar a queima de compostos orgânicos ou lixo de um modo geral. Tá certo? Ou orientar pessoas que você conhece que fazem dessa prática aqui constante. Segundo, plantar árvores. você pode ter regiões desocupadas, terrenos que não estão sendo utilizados, ou até mesmo na sua casa através de jardins ou áreas que você conhece que não possuem uma vegetação adequada, você faz o plantio adequado dessa vegetação. Por quê? Essas plantas em desenvolvimento são receptoras de carbono e ela vai captar o dióxido de carbono da atmosfera para poder se desenvolver e ter a sua estrutura adequada. Reduzir a produção de lixo e fazer a coleta seletiva também é um outro aspecto individual que você pode realizar. Fazer vistorias constantes nos veículos que vocês utilizam. Os veículos que são revisados constantemente e têm o seu funcionamento adequado são menores emissores de poluentes. E a outra organizar-se na forma de que haja uma utilização mais eficiente dos meios de transportes fazer no caso quando for possível a substituição de veículos automotores individuais por coletivos ou até mesmo por meio de transporte que não utilize combustíveis fósseis. aqui são alguns exemplos de ações individuais que a gente pode ter. Bom, tecnologia ambiental. Bem, vamos fazer algumas definições a respeito do que é tecnologia ambiental. Então vamos lá. Tecnologia ambiental ou tecnologia verde ou tecnologia sustentável é a aplicação das ciências ambientais para proteção conservação da natureza do espaço natural ou biodiversidade no sentido de prevenir ou mitigar os impactos negativos do homem no meio ambiente. Aqui eu coloquei mais dois exemplos. O primeiro que é um conceito tirado daquelas dos padrões de qualidades de empresa que é a ISO 14001 que diz o seguinte uso de processos práticas técnicas materiais produtos serviços ou energia para evitar reduzir ou controlar separadamente ou em conjunto a geração emissão ou descarga de qualquer tipo qualquer tipo de poluente ou rejeito a fim de reduzir os impactos ambientais adversos. Então aqui se você perceber são duas formas diferentes de você dizer a mesma coisa. Aqui a tecnologia ambiental são tecnologias sustentáveis que você usa na preservação da natureza do espaço natural biodiversidade prevenindo ou mitigando o impacto negativo que o homem tem no meio ambiente. E se você olhar aqui na prática da ISO 14001 é o uso de todo aquele arsenal tecnológico que as empresas possuem no sentido de evitar a geração ou a emissão de qualquer tipo de poluente que provoque qualquer diversidade no meio ambiente. E uma outra definiçãozinha que eu peguei é a definiçãozinha de química verde como nós estamos falando do papel da química dentro desse aspecto no caso da química verde é o desenvolvimento de produtos químicos ou processos que busquem a redução ou eliminação ou do uso ou da geração de substâncias perigosas. Está certo? E essa também é uma outra forma da gente definir. Então quais são os objetivos da química verde? Primeira situação utilizar reagentes alternativos e renováveis utilizar reagentes que diminuam a perda de materiais substituir solventes tóxicos aprimorar processos naturais de síntese desenvolver novas substâncias que não poluam o meio ambiente o desenvolvimento de condições para que as reações químicas tenham maior rendimento e produzam menos impurezas e minimizar o consumo de energia. Então esses são alguns objetivos. Mas tem alguns outros aspectos que são importantes. Continuando. Por exemplo, a redução de dejetos ou seja, de resíduos materiais que devem ser descartados na natureza a redução da toxicidade a redução do uso de fontes não renováveis redução dos riscos de poluição ao meio ambiente e redução do uso de matéria-prima. Tá certo? Então desenvolver processos que utilizem menos matéria-prima. Então esses são os objetivos da química V. Então você percebe que em todos esses objetivos que estão aqui listados você tem um impacto bastante importante no caso da química que é o desenvolvimento de novas tecnologias que promovam para a indústria uma menor utilização de matéria-prima e daquela matéria que foi utilizada a possibilidade de reutilização evitar consumo de energia e evitar descarte na natureza que sejam poluentes. De uma certa forma resumidamente esses são os aspectos importantes da química verde. Então agora a gente vai partir para alguns exemplos que a gente pode usar dessas tecnologias. Então no caso de tratamento de dejetos de esgoto além das estações de tratamento de esgoto que a gente já conhece e já trabalhou tem um conceito que está sendo bastante utilizado chama-se wetland de tratamentos. O que são isso? É como se você tivesse jardins construídos em áreas com plantas específicas não pode ser qualquer planta mas plantas específicas que de tal maneira em simbiose com o solo fungos e o microbioma de bactérias e assim por diante que essas plantas desenvolvem neste solo são capazes de reter e processar biologicamente toda a matéria orgânica aqui despejada. Tá certo? Então o fluxozinho que eu coloquei aqui você tem o seguinte o pré-tratamento com o engrandeamento para evitar resíduos sólidos como plásticos por exemplo um poço aonde você vai utilizar de bombas para elevar e colocar essa matéria orgânica aqui. Com esse solo que aqui também está não é qualquer solo ele tem que ser preparado e para que não haja contaminação do solo ao redor e também nem do lençol freático você faz um isolamento representado aqui nesse trajeto que eu estou fazendo com você no laser point e depois você coloca brita areia argila todos os componentes necessários para o desenvolvimento da planta mas que seja um solo permeável para que de uma certa maneira a água vai sendo filtrada e a matéria orgânica seja retida e depois essa água possa ser coletada e dado-se o destino final. Em algumas outlands que já estão sendo utilizadas essa água ela pode ser reutilizada após um tratamento químico e nem ser lançado no caso nos mananciais de água aí você pode perguntar mas qual é a viabilidade? Muitas vezes você tem pequenos municípios ou indústrias que a utilização de estações de tratamento de esgoto são inviáveis pela quantidade de lodo que é produzido é muito pequeno então dessa forma você não tem um funcionamento adequado das estações de tratamento de esgoto e essa forma como você trata ela é um pouco ela é mais utilizada para pequenas quantidades isso viabiliza a utilização dessas técnicas um outro exemplo é a produção de biogás a partir de biomassa lembrem alguns slides anteriores que eu mostrei para vocês no caso de lançamento de dejetos orgânicos de granjas pecuárias e assim por diante então aqui está representado uma biomassa que pode ser desde agricultura ou pode ser na forma de dejetos de animais você pega essa biomassa e coloca no biodigestor o biodigestor qual é a finalidade dele? é decompor essa matéria orgânica a partir de bactérias anaeróbicas esse processo de biodigestão vai produzir o que nós chamamos de biogás o biogás nada mais é do que uma mistura gasosa de metano etano e propano em maior quantidade as cadeias menores que é metano e etano esse biogás então ele é coletado através de sopradores colocados em um compressor de tal maneira que ele possa ser utilizado como biogás ou gás veicular e a gente sabe que alguns postos de combustível já utilizam o biogás ou então pode ser feita a distribuição desse biogás que pode ser queimado em residências por exemplo ou pode servir de combustível para um motor e esse motor vai produzir eletricidade e produzir calor tá certo? então as duas situações aqui podem ser utilizadas então essa é uma forma mais eficiente de você primeiro minimizar o gás poluente emitido por quê? porque a combustão em veículos desse biogás vai produzir CO2 né no caso da eletricidade a combustão aqui também produz CO2 mas você em troca recebe eletricidade então você diminui o uso da rede elétrica né para produzir energia para iluminação ou até mesmo fazer com que outros equipamentos funcionem e também gera calor né evitando então o gasto de energia para a produção de calor essa é uma outra forma de tecnologia ambiental que já está sendo utilizada uma terceira são as usinas de sal né aqui não são todos os países que utilizam mas eu achei um exemplo bastante interessante porque é uma forma de você armazenar energia do sol então perceba que aqui de forma circular você tem vários espelhos que coletam energia solar né direcionando essa luminosidade para essa torre que está aqui ao centro concentrando nesse ponto aqui o máximo né de raios solares fazendo com que a temperatura se eleve né dá uma olhadinha aqui ó no fluxograma que eu coloquei para você né as usinas de sal quente né ou sal fundido gera energia elétrica a partir da energia solar né primeira coisa ó grandes espelhos concentram os raios solares que são direcionados à torre no topo da torre você tem o sal esse sal ele é fundido porque a temperatura se eleva de uma forma bastante grande né e ele é bombeado para um tanque de aquecimento esse tanque de aquecimento é que vai de certa forma fornecer um fluxo de sal para troca de calor com a água a água quando troca de calor com esse sal né não é uma troca completa porque ainda você precisa do fluxo de sal né mas a troca que é feita faz com que a água passe do estado líquido para o estado gasol gerando vapor de água que é utilizado para gerar uma turbina e essa turbina gerando é que produz a energia elétrica tá certo aí o sal que é resfriado mas não a sua totalidade volta para um tanque que é chamado de frio que aí é redirecionado novamente a torre que é aquecida e você vai formando o ciclo preste bem atenção no que está acontecendo você está transferindo o calor produzido pelos raios ultravioleta do sol né para a água que é o destino final da troca de calor gerando o vapor da água que gera eletricidade essa forma é uma forma limpa de produção de energia elétrica utilizando né o sol e o calor que ele nos fornece o outro exemplo são as células de energia né e aqui eu coloquei o exemplo dessa tecnologia que está sendo utilizada no Brasil que é o e-bio full cell né essa tecnologia usa como principal combustível o etanol pode ser 100% etanol uma mistura de etanol com água tá certo etanol é um biocombustível que de certa maneira a gente chama de carbono zero por quê porque a quantidade de CO2 liberado pela queima do etanol né é compensada depois pela plantação de etanol tá certo então olha só é chamada de sistema SOF né desenvolvido aqui no Brasil essa célula de energia então você tem o etanol ou a mistura de etanol e água que passa por essa tecnologia aqui eu ampliei pra você ele é chamado de reformador porque ele pega o etanol e a água passa por um forno a temperatura aqui é extremamente elevada em torno de mil graus celsius né liberando hidrogênio e liberando CO2 tá certo o hidrogênio né que é liberado então vai pra uma célula de combustível a célula de combustível mais o oxigênio né ele ao se transformar elétrico em água forma um fluxo contínuo de elétrons e esse fluxo contínuo de elétrons alimenta o motor elétrico tá certo e o CO2 que está produzido aqui né como eu falei anteriormente pra você a cana de açúcar né o etanol de cana de açúcar ele é livre de carbono que assim diz ou carbono zero porque depois esse CO2 liberado aqui vai ser consumido nas novas plantações de etanol então voltando aqui você tem então o etanol combustível passando pelo sistema SOF né que ocorre essa reaçãozinha que eu descrevi pra você aí a eletricidade ela alimenta uma bateria e essa bateria alimenta um motor elétrico ou seja através do etanol nós criamos eletricidade pra movimentar um veículo ou automotor essa tecnologia está sendo desenvolvida no Brasil em parceria com a Universidade de São Paulo a USP né e a Nissan né que é uma empresa automobilística japonesa né espera-se que nos próximos anos esses veículos já estejam sendo comercializados no Brasil tá bom e aqui eu coloquei um exemplo de como a biotecnologia pode nos ajudar né a biotecnologia ela consiste na aplicação tecnológica de sistemas biológicos organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos de utilização específica por exemplo a biotecnologia ambiental consiste na aplicação de técnicas biológicas para resolver ou prevenir problemas de contaminação ambiental então eu peguei aqui um processo de biorremediação feita por exemplo quando você tem derramamento de óleo né então aqui está representado pelo número 1 os micro-organismos o 2 contaminante que pode ser por exemplo petróleo ou algum outro composto orgânico tá certo então aqui eu vou pegar especificamente porque esse processo já é feito com petróleo né então você tem aqui a contaminação do ambiente por uma mancha de petróleo e aí nessa mancha você utiliza meios físicos mecânicos de contenção dessa mancha de óleo né e aí você aplica micro-organismos que de certa maneira vão metabolizar essas cadeias carbônicas que estão aqui durante essa metabolização eles vão produzir basicamente o que? gás carbônico e água tá certo? no caso a mancha de óleo traz muito prejuízo para o meio ambiente bastante grande com morte de várias espécies de aves mamíferos e peixes né já o CO2 né você não tem um problema grave né além do efeito estufa mas você pode compensar depois né essa quantidade de CO2 eliminada fazendo então o plantio de árvores e assim por diante tá e eles têm um impacto muito menor ao meio ambiente tá certo? e aí você recolhe depois esses micro-organismos do ambiente porque você está trabalhando com eles em um meio cercado e não permite que ele seja dissipado para o meio ambiente mas muitos desses organismos eles não têm impacto biológico muito efetivo na região tá? Bom então é isso que eu tinha para terminar com vocês as aulas e agora eu vou resolver um exercíciozinho de como isso é pedido para você em vestibular então aqui tem um exercício né da um sisal de 2012 né ele fala sobre os problemas ambientais mobilizam muitos cientistas e ativistas ao redor do mundo atuando em áreas distintas eles buscam soluções a curto prazo e médio prazo para evitar o colapso completo do meio ambiente fazendo uma análise no sentido sociológico da charge ao lado podemos concluir como verdadeiro então aqui nós temos o efeito de um impacto ambiental perceba aqui o nível da água aumentando né e o indivíduozinho dentro do carro não existe prova de que o homem tenha esteja causando o aquecimento global por isso ele não vai mudar o estilo de vida dele né e a gente está enfrentando situações negacionistas né nos últimos anos né depois ele fala assim ah o dano já está feito só temos que nos adaptar não vou mudar o meu estilo de vida né e aí você percebe aqui ó que o carro dele é um carro normal de repente o escapamento dele está lá acima do nível da água né pra como se fosse uma forma de adaptação né depois ele diz assim ó o hidrogênio é a tecnologia que vai salvar é no salvar não vou ter que mudar o meu estilo de vida né e aí o agravamento até o ponto que ele fala eu mudo o meu estilo de vida mas às vezes não tem mais possibilidades né o efeito não é mais reversível e aí você tem as alternativas né então ele coloca no item A sociedade com alto padrão de qualidade e acesso irrestrito à tecnologia estão a salvo das consequências de vida dos problemas ambientais lógico que não né ainda a problemática ambiental é muito discutida e o uso de tecnologias não são suficientes para mitigar todos os problemas que nós observamos né e tem bem a resolução dos problemas ambientais requer não somente políticas públicas né de estado aquelas regras que são estabelecidas por órgãos governamentais e instituições de fiscalização né tanto de ações globais como mudança de comportamento dos indivíduos essa parece ser a mais adequada mas vamos analisar os outros se os problemas ambientais não forçarão a mudança de comportamento do indivíduo ou a forma da organização da sociedade ao redor do mundo pelo que nós entendemos a hora que o negócio fica agravante demais aqui ele fala de mudar aí muda sim né as práticas capitalistas não ameaçam tanto o meio ambiente as relações sociais não ameaça o seu né nós temos aí alguns aspectos que devem ser considerados tô colocando um videozinho adicional curtinho que é chamado a história das coisas com N. Leonard né pra você assistir junto e ela vai falar exatamente da relação capitalista e a questão do meio ambiente não deixa de assistir o vídeo que é bem interessante item E a industrialização e urbanização intensas não são causas dos problemas ambientais são causas sim tá então como eu falei a alternativa B é a mais viável a resolução dos problemas ambientais requer não somente políticas públicas como ações globais mas também uma mudança de comportamento dos indivíduos tranquilo pessoal essa é a nossa última aula nós estamos finalizando aí a disciplina de ciências da natureza um abraço pra vocês e até mais